Oi gente, sou a Raquel Alcerta da sua casa digital e a gente está aqui na Lagoa, num apartamento que é o meu xodó. Vou mostrar para vocês que apartamento, todo reformado, de um bom gosto incrível, todo decorado, pronto para se mudar. Você não precisa fazer nada, sem contar essa vista, essa contemplação de vista que você tem aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que vocês acharam? É lindo, né? Sou apaixonada nesse apartamento E aí queria fazer um pedido pra vocês Se inscreve no canal, deixa seu like Compartilha com seus amigos, deixa os comentários aqui embaixo O que você achou desse apartamento Muito obrigada Obrigado